Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o local ver este vídeo, estamos aqui na Ponta do Sol e vamos fazer um vídeo aqui praticamente do centro da Ponta do Sol, aqui temos a Capela de Santo António e a Câmara Municipal, aqui até tem um estacionamento reservado ao Presidente da Câmara, ou ao Presidente da Câmara nesse caso. E temos aqui a Igreja também, e a música do Juventus do Norte, está a todos nós, aí está nós, como diz o brasileiro, não está a ver? Olha aí, a metade está a ver minha rapaz, é que ela já vem em cima de mim? É, espetacular, veja isto aqui, um final de tarde, ver o sol à noite, espetacular. Não é Manoel assim, não é Manoel, não é, não é assim que vir, eu vou desta plantanela, só beijo água a ferver, para não me deitar sem ceia, vou para a vida no seu meio, eu vou desta plantanela. Hotel da Vilha, é verdade, esta é a altura do turismo, toda a gente está encerrado, centro histórico da Ponta do Sol, Igreja Matriz, para cima não se pode ir para cá, só a pé. Não é Manoel, não é, não pode ser de mim! Não é Manoel, não é, não pode ser de mim! No Hotel da Vilha, temos então aqui à frente do nosso, aqui no Bonifino Hotel. Nesta crise da pandémica, toda a gente está a sofrer, aqui são 10 mil, mas paciência a vida assim, aqui vai para o cais da Ponta do Sol, no centro da vida, e aqui era a via antiga neste túnel, era a via antiga, infelizmente está bem cerrado, do outro lado, a via antiga está uma ETA, se não me engano, que é tratamentos de águas e esgotos, não é muito boa ideia, mas os engenheiros não entendem, a via antiga vê-te continuar sempre aberta e a funcionar, para meter mais pessoas a visitar o estonselho, o centro da traguesia, Câmara Municipal, Capela Santo António, e aqui temos à direita a subida para o hotel, Quinta da Rochinha, se não me engano, os pazarinhos a cantar, não é? Vamos continuar a visitar aqui, a freguesia, a Ponta do Sol, aqui temos o café amanhã cedo, é bom uma gasolina, muito bom, é apreciado, aqui temos o centro comercial, na Ponta do Sol, à direita, e depois temos aqui o monumento dedicado aos 500 anos de Conselho, vamos dar aqui a volta à rotunda, mostrar um pouco melhor e para toda a gente ver neste vídeo, e vamos subir um pouco mais acima, este túnel daqui para a Madalina do Mar tem 2 km, 682 m, infelizmente é um dos túneis mais perigosos na Ilha de Madeira de Vídeo, para não ter linha contínua, há acidentes graves, já houve acidentes graves naquele túnel, inclusive mortes, portanto, pessoal que circule neste túnel, tenha muito cuidado nas suas ultrapassagens, por favor, estamos lá todos os cívicos, com todo o respeito para toda a gente, claro, o centro comercial está aqui do Ponto do Sol, temos a tocar aqui a música 2, vindo do Norte a cantar para todos nós, café, bazar do sol, pastelaria, pisaria do sol doce, lembra, a rebeira brava, doce, aqui é o sol doce, já viram lá, aqui temos então a escola, infelizmente devido a esta pandemia, não estão a funcionar na totalidade, paciência, só tenho que ter paciência, piscinas naturais, lembrar que na nossa altura, quando andava na escola, nos anos 80, nos anos 90 e por aí fora, muitos de nós perderam anos da escola, portanto, não vai ser por causa da falta de um ano na escola, que os jovens não vão, centro de saúde e segurança social da Ponta do Sol e a paragem dentro da Ribeira, até as bananeiras, esquecem a lombada da Ponta do Sol, vamos nós daqui a bocadinho para a lombada, levada, nova, moinhos, centro da bananeiras, onde as bananeiras vêm para aqui, por em Castro, e já vamos nós aqui para lombadas, estrada regional da Ponta do Sol, aqui tem nossos rabassas na barilha da estrada, já viste? Espetacular! Aqui mostra-se um piscinho de astrofia para baixo, chegar aqui na piscinha de Moura, espetacular aqui esta bestia sobre a Ponta do Sol, vamos continuar para a frente, vamos continuar para a frente, outra bocadinha, cá vamos nós para a lombada da Ponta do Sol, aqui temos até o cemitério, caminho do Espírito do Moeiro, espetacular! Bem, vamos ficar para o norte por aqui, temos a capela aqui em cima, vamos ficar com este vídeo por aqui, muito obrigado a todos por virem o vídeo, um grande abraço e vamos continuar a fazer outros vídeos nesta área para todos vós, até a próxima, tchau tchau!